Hora do WhatsApp 99111443, o seu recado vem aqui pro telão, enche o telão! Boa tarde, Nico! Eu sou o Jairão. Boa tarde, Nico, eu sou o Jairão. O clone do Jairão. É ele lá! Boa tarde, Nico, eu sou o Luiz Ricardo, vírgula, irmão do Jairão, barra, clone do Jairão. Morador do bairro Vale do Sol 2, gostaria de desejar parabéns para o meu sogro, senhor Argemiro. Ele mora em Alpercata, está completando hoje 60 anos de vida. Aí sim, hein, Luizão? Fazendo uma média com o sogrão, fazendo a gente lembrar do Jairão aqui. E lembrando que a gente não foi. Você foi nessa festa, Jairão? Você foi convidado pra essa festinha aí? Pô, não. Mas pro churrasco vai chamar a gente. Alô, Luizão! Tamo junto, garoto! Parabéns ao seu sogrão, hein? Sol Argemiro, meu fã? Eu volto a foto dele lá. Canta o parabéns, Sol Argemiro, meu fã. Parabéns ao seu sogrão, parabéns a você nessa data, querida. Muitas fãs! Tá bom, Lamão. Alô, Sol Argemiro! Tamo chegando aí. Ah! Seu Jairão é irmão do meu diretor. Então, a gente já tem uma relação boa aí, ó. Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Esse são Davi e Benjamin. Eles não perdem seu programa. Eles amam a sua dancinha. Os dois são primos. Falando nisso... É a Lorene que tá escrevendo isso? Sexta-feira eu fui cobrado na rua, Jairão. Diz que eu não dancei sexta. Como é que é isso? Dancei não. Diz que eu não dancei. Sexta? É porque eu dancei no dia do meu aniversário. Eu dancei pra lá. Pra lá e pra cá também. Aí... Aí, ó... Sexta a gente faz. Depois de amanhã, de amanhã. Próxima! Boa tarde, Nico! Tauana do Turmalina. Vamos almoçar? Ó, mandou o cardápio. Atenção! Arroz, feijão, batata doce. Diz que batata doce é boa, né, Lamonê? Pra quem mexe com negócio de academia. Eu não faço. Como é que eu vou comer isso? Hã? Mandioca e o refri... Ah, refri não! Não, refri não! É suco! Lamonê tá querendo carne. Ó, no prato dos outros, querendo... Você tá sabendo o preço que tá a carne, Lamonê? Hã? E o preço que tá o ovo? A mania de implicar com o prato das pessoas. A carne tá debaixo aqui, Lamonê, ó. Pronto! Ela não pôs a carne pra fazer a pegadinha. Ah, refrigerante não, hein? Isso faz mal. Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Aqui é o José do Altinópolis. Fala, José! Queria que você desse os parabéns pra minha neta Melissa, que fez aniversário dia 22 desse mês. E ela é linda, hein? Que mocinha linda! Muitos anos de vida pra ela e pra você. Vocês são mil! O melhor jornal da hora do almoço. Um abraço, que Deus abençoe sempre! Tamo junto, José! Valeu, Chinopão! Daqui a pouco eu tenho um recado pro Santo Antônio, hein? Meu amigo galego, é! Olá, Nico! Boa tarde! Gostaria que você mandasse um beijo pro meu pai, José Pereira Ramos, daqui de Itabirinha, Minas Gerais. Você é mil! E Itabirinha, terra de Tim Reis, é a Raica. José Pereira Ramos, beijo no seu coração. Eu já estive em Itabirinha com meu amigo Tim. Tocamos lá, acho que foi em 2018. Boa tarde, Nico, meu amigo! Aqui é o Franceli, falando do bairro de Lourdes. Que Deus continue abençoando sua preciosa vida. O BG é sensacional! Você e sua equipe, sua nota mil! Pastor Franceli, meu amigo! Amigo do André Boy. Falei aqui de Itabirinha em 2018, toquei lá, foi em 2016. Hã? É isso aí! Ô, Pastor Franceli! Tamo junto! Força aí! Recupera da saúde o quanto antes! Boa tarde, Nico! Não perca um programa seu! Não pode perder! Não! Moro no Altinópolis, conhecido como Tinopão. Altinópolis é muito engraçado, ela falou lá. Viu? Moro no Altinópolis, que é muito engraçado. Não, você é muito engraçado. É a Glória que tá falando isso! Ô, Glória! Boa tarde, Nico! Eu sou a Ana de Giro Caldas. Oi, Ana! Tudo bem aí? Eu gosto muito do seu programa. Manda um abraço pra todos daí. Hoje é meu aniversário. Ó, ó, ó! Aniversário? Da Ana, lá de Giro Caldas. Giro Caldas tem, gente, muita... Que as linguiças... Purinha. Podia fritar lá e colocar no pão, chamar a gente, hein? Aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é o Melk. Manda os parabéns aí pra Rilsa, minha esposa. Ela faz aniversário dia 20. Ela fez, né? Quinta-feira passada. Olha lá, rapaz, ganhou um. Não, é isso que é marido, rapaz. Olha lá. Buquê. Como é que chama isso ali, Jarão? É rosa? Eu sempre erro. É flores ou rosa? Qual a diferença de flores e rosa? Ah! Mas rosa não tinha que ser rosa? Ali é vermelho. Olha lá, ó. E um bolinho ganhou. Fez no dia 20. Eu fiz no dia 19. Ah, lembrando que até dia 31 eu tô recebendo os presentes. Cadê meu presente que você ia trazer, cara? Parabéns pra Rilsa aí, ó! E o Melk usou o avatar dela pra mandar mensagem pra ela, né? Rilsa! Nós não podemos comparecer na sua festança, Rilsa. E outra coisa, esse bolo que ele te deu aí, se juntar a minha equipe aqui, dá não. Tem que ser um bolo maior. O ano que vem nós vamos ir no seu aniversário. Próxima! É a última? Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra Pietra. Nome difícil ali, ó. Tarik. Gael. Eu falei que sei que Gael é o nome aqui do momento. Gael. Qual o outro que eu falei, Gael? São dois? Enzo e Nicomedes. São nomes, assim, que jamais... No cartório, o pessoal já falou comigo. Eu passo lá e sei lá, seu nome tá bombando aqui, hein? É. Fala aí que os meninos que eu fiz uma prova uma vez em Belo Horizonte, tinham 11 Nicomedes numa sala. Eles tão rindo, acreditaram. É. A prova incluía Minas Gerais toda. Tinha 11 Nicomedes. Hã? Nós somos... Em Minas não tem 11 Nicomedes? Quem te falou isso? Alô, doutor Nicomedes Neto, manda mensagem aqui pra mim. Diz que um Nicomedes nunca mandou mensagem pra mim. Ah, o serviço! Tem um Nicomedes também que é da Assembleia que manda mensagem pra mim. Aí, fi! Ó, ó. Diz que só tem eu aqui em Valadares. Em Minas não tem 11 Nicomedes, não? Quem falou isso, hein? No Brasil? No Brasil, nós temos o terceiro melhor nome que tem no Brasil. Primeiro vem Gael, depois Enzo, depois Nicomedes. Depois vem José e depois Joaquim. Gael, Daniel, Miguel, Isabela e Eduardo. É a Débora do Teflotone. Morro do Eucalipto. Alô, Galego! Tá lá no Santo Antônio Jarão. Fui lá no Galego ontem, se viu a maçã de peito. Pediu pra levar a equipe do BG. Vou levar você. Vocês querem ir lá comigo sexta-feira? Sim! Sim! A bonita vocejando e parou. Mena vez que eu vi alguém parar um vocejo. É, sim! Então, ô, Galego, prepara a maçã de peito que nós vamos aí. Um beijo pra turma do Santo Antônio, carinho lá. Meu amigo Leio. O Leio que bancou a maçã de peito ontem. É o que queria fazer o cachorro quente, Jairão. Conseguiu um dinheirinho lá. Pagou a maçã de peito. Tamo junto! Beijo, Galego! Tamo junto! E a Grazi também, Galego. E a Grazi...